Oi, e aí, tudo bem com vocês? Gente, sabe aquele perfume, lembra que eu fiz a resenha explicando o que era perfume old, só com a amostrinha do Essencial Old? Ai, gente, sofri, 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 compro, não compro, compro, não compro, compro, não compro, comprei. Ai, mas eu já usei, tá? Mas, em compensação, eu não usei esse aqui, que eu comprei junto e trouxe pra abrir com vocês. Só deixei assim, um pouquinho aqui, ó, assim, ó, pra abrir com vocês. Eu não vou fazer resenha do Essencial Old, mas eu vou falar algumas coisas sobre ele, tá? Ele veio, ó, nossa, vocês precisavam ver a minha alegria, quando eu já usei, já usei, tô apaixonada, as amostrinhas acabaram, né? Ai, não teve jeito, não, comprei mesmo, comprei e eu queria ter mais, eu queria ter mais, eu queria ter os outros. Nunca fui muito ligada nos, assim, mas esse old me conquistou. Tá aqui, que belezinha. A caixa dele fofinha também, vou deixar aqui, deixar bem aqui assim. A sacola foi porque eu passei em outras lojas, amassa, deu uma amassadinha. Vou até tirar daqui, tiro. Ah, deixa aqui. Ah, vem com esse papelzinho preto, achei tão charmoso, já diz muito, sabe? Porque esse perfume é muito sensual. Deixa eu passar assim, só pra ele ficar mais brilhante. Ele é muito sensual, mas não é um perfume pra todo tipo de mulher. É só pra mulheres, tem assim, é o tipo ame ou odeie, né? Ele não tem meio termo, ele tem muita madeira, útil, ele é um floral. E aí, quando a gente borrifa, a gente sente aquele hude, uau, que perfume madeirado, parece perfume masculino. Esse sim, eu acho compartilhável. Mas só que na pele das mulheres, ele dá um toque mais floral. Aí fica aquela madeira floral e aquele mistério todo, né? Esse hude é muito gostoso. Tem gente que diz que esse hude é sintético, acha cheiro de hude sintético. Eu não acho, eu acho que esse perfume aqui também é um perfume nacional, com categoria de perfume de nicho, perfume caríssimo. E são poucas borrifadas. Você passa, se for na roupa, não se esquece, tá? Se você passar na sua roupa, que você estiver vestindo, quando você for lavar, ainda vai estar o cheiro. Se for no seu corpo, quando você for tomar banho, depois de terminar do banho, pode passar um saborzinho, ainda vai ficar sentindo, assim, alguma coisa deliciosa. Ele é muito sensual e não tem quem pergunte, que perfume é esse? Então, é um perfume que você ama ou não. Eu amo, 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 amo. E olha o tantinho que eu usei. Já estou com ele há mais de duas semanas, porque eu uso poucas borrifadas. Agora, vamos abrir os outros. Sabe por quê? Gente, a gente não está na época de ficar gastando muito, não, né? Então, eu vou abrir. Sabe por quê? Eu comprei as loções. E vou abrir com vocês. Estava doida para abrir antes, mas eu preferi não. Falei, vou abrir com vocês. Vou abrir com vocês. Vamos ver aqui como é que é. Ai, a caixa é linda. Olha que fofura. Hum, linda, né? Aí tem aqui assim. Ah, que isso? Tirar com cuidado. Deixa eu ver aqui. Ai, que fofura, gente. Amor, já amei. Por que que eu comprei assim? Ah, eu vou gastar mais de quase 600 reais? Vou nada. Vou comprar as loções. Aí aqui está do exclusivo. Que é uma delícia. Do UD, para quando tiver dias mais quentes. Aí não precisa passar o perfume, passar a loção. E aqui o essencial tradicional, que é o que eu menos gosto. É esse aqui. Então, eu queria mostrar para vocês essas comprinhas, porque elas me fizeram feliz. Porque a gente que coleciona perfume, a gente não costuma ganhar, não. A gente não ganha perfume, porque ela tem muito. Muito pelo contrário, as pessoas ficam pedindo perfume para a gente. Mas se a gente coleciona, né? Como é que a gente pode ficar dando perfume? Como seja, se cada um é único. Então, assim, para não ter que comprar o essencial estilo e o essencial tradicional, que é o que eu menos gosto, eu preferi comprar as loções e o UD para economizar meu UD, né? E aí eu estou muito feliz e vim compartilhar com vocês, porque valeu muito a pena. E essa caixinha é muito fofa. Muito fofa. Viu? Um beijo. Até a próxima. Obrigada. Amo vocês em Cristo. Amo vocês em Cristo.